STM Sabe disso, foi autorizado, vai daí Uri, 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 mandou um balão Solta na rede Gol, é o zagueirão, Uri Já foi autorizado, Raiosso pra bola Vê o 10 do Independente, levantamento na grande área No toque de cabeça Gol Do Independente O saqueiro ia Sobe, vai lá em cima E empata a partida Veja aí Cheio de estilo de novo Vinícius É o Yuri É o Yuri Vá lá em cima 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 Oh, a sensação é como um arlão de um, oh Não é difícil de me esquecer, eu nunca vou esperar Oh, isso é o que eu faço, é sempre um dia Oh, oh, oh A印 de um sombra de equilíbete Eu lembro de você, em uma única hora, não é um problema Oh, 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 oh Preciso de um tempo, oh, oh, oh Se inscreva no canal. 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 E aí E aí E aí E aí E aí E aí